E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dudu, HH2 E finalmente completei o evento do Brutal DLX, né? Consegui a última moedinha, né? Do evento E vou abrir agora meu seletor De celebração das lendas de 7 estrelas Os heróis que tem neste seletor Não são tão bons, né? São medianos pra baixo Mas a gente recebe, né? A gente não rejeita Ainda mais um 7 estrelas grátis Então temos aí o Pantera Negra O Homem Formiga O Ebonimal O Duende Vermelho O Capitão América Sam Wilson E a Emma Frost Todos eles precisam de duplicação Pra ter certa utilidade Mas eu vou escolher aí O Ebonimal Porque ele serve como defensor Mesmo sem estar duplicado Os outros precisam muito da duplicação E vou pegar aí O meu Catalizador de Classe Grau 6 Cósmico, né? Formou 3 Em breve vou subir mais um Cósmico Rank 5 Aguardem Então vamos lá Abrir alguns cristais do exemplar Que eu ganhei naquele cristal Das lendas, né? Que vinha grátis do evento Então vamos abrir aí Na dedada 10 de uma vez A 1 vez da sorte Nunca veio um 7 estrelas Vamos ver se vem agora Nem um novo É Esse cristal aí É só pra iludir É pior que a morena É Vamos lá Tem mais 7 Tem mais 7 Vamos lá Pelo menos veio alguns fragmentos De 6 estrelas, né? E muito ISO Isso é bom Eita Um novo Um novo É agora Vamos ver Ih 5 estrelas novo Só pra iludir Esse cristal Pois é E agora vamos abrir O próximo 7 estrelas Da conta Quem será que vem? Já temos aí O Eboni Que é novo, né? Ganhamos grátis Acabando deu, né? Vai servir pra alguma coisa Futuramente, né? Então vamos lá Quem será meu próximo 7 estrelas? E vai ser Vai ser Vai ser quem? Vai ser quem? Roda, roda, roda E amantes Olha só Ela veio 5 estrelas E agora veio 7 estrelas, hein? Quem diria É Ela deve servir como atacante aí, né? Vamos ver Então foi esse o vídeo, pessoal Deixa o like E até o próximo vídeo Valeu